MOTA LORI EMAN NA INRUA IA POSTO ADMINISTRATIVO BOBANARU ACONTESIMENTO UDAMBOT IA SEGUNDA SEMANA NE RESULTA MOTA LAKU LORI MANE NA INRUA IA SUKU SIBUNI POSTO ADMINISTRATIVO BOBANARU MUNICIPIO BOBANARU HA FOI EN FILA HUSI MALIANA VILA ACONTESIMENTO UDAMBOT IA TUKULIMA LORO CRAIC HA FOI EN CIDADÃO NEN RUA NEN FILA HUSI MALIANA VILA NOLA CONSEGUE SALVA VIDA MATE BIAN NEN RUA NUDAR AMAN HO OAN NE BE PERTENSE BASUKU SIBUNI RASIK HA FOI EN ACONTESIMENTO MATE ISIN ALBANU BAULOE BARRETO HONIA IDADE NEN NULU RESIN HETAN HUSI COMUNIDADE SUKU OALGOMO HA FOI EN UDAMPARA SEGUNDA FEIRA CALAN TUKU HI TULIU ALENDE NEN MATE BIAN MELKIANUS BARRETO HO IDADE RUANULU RESIN COMUNIDADE HO FAMILIA MATE BIAN HA FOI EN HETAN IA TERZA FEIRA LORON RUANULU RESIN RUA FULANNE MAIS O MENUS TUKU SANULU DADER IA ÁREA ALDEIA ANAPAL SUKU MOLOB NEBEDOK HUSI DISTANCIA KILOMETRO LIMA HUSI SUKU SIBUNI MATE ISIN RUA AMAN HO OANNE IA QUARTA SEMANA NE FAMILIA HO COMUNIDADE IA FATIN REFERE HA LOHOT ONA IA SEMITERIU SUKU SIBUNI NIAN DESASTRE NE ACONTECE HA FOI EN MATE BIAN ALBANO BAULOE BARRETO BASIMO OSAN INCENTIVO ESTAORDINARIO FULAN LIMA NIAN IA POSTO ADMINISTRATIVO MALIANA VILA NEBÉ ACOMPAÑA HO SINI UANG MANE HO CHEFE SUKU SIBUNI TAMBA MATE BIAN ALBANO ASUMIMOS CARGO NUDAR DELEGADO SUKU SIBUNI FATIMA PEREIRA GIEMEN RECONGO Obrigado.